Música Bom pessoal, eu vou dar continuidade aqui no outro vídeo Vou trocar aqui essa lâmina, é uma lâmina improvisada que todo mundo está vendo com a lâmina de madeira Mas é assim mesmo Vou trocar essa lâmina e vou conduzir o tratorzinho ali para a carrocinha E trazer para onde está o material E em seguida vamos levar para a carrocinha Tirei aqui a lâmina Música 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 Olha aí pessoal, a carroça é tracionada Aliás, a carroça traciona esse mecanismo aqui que faz a distribuição do esterto na capineira É um parafuso sem fim É um parafuso sem fim que ele adaptou E faz a distribuição automática de acordo com o que o trator vai andando no terreno Música 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 Agora encostamos aqui na rua do material Vou encher a carrocinha Quero que vocês observam também uma coisa Essa é a carroça Ela está abalhada aqui com o distribuidor do material Observe bem que aqui é um sem fim O material lá na capneira a gente vai derrubando aqui dentro E ele vai fazendo a distribuição do material Eu vou encher e vamos dar segmento até na capneira O que o senhor está achando daquele tempo ali atrás? O tempo está excelente hoje Eu estou animado porque estou vendo aí Aparentemente carregado Já estou aqui muito curioso para realizar as plantas 2023 Nós estamos no Rio Novo Aquilo lá é o serrote A chuva está caindo E o feijão já está no fogo A chuva está caindo Tchau, tchau. 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 Bom pessoal, eu quero agradecer a vocês que acompanharam o nosso vídeo hoje e trabalho realizado, né? A demonstração foi boa, como vocês podem ver aqui, ficou bem distribuído. E vamos em frente, vem novidade por aí, viu? A gente vai trazer mais umas 10 ou 15 escarradas lá que tem no surral e vamos lá aqui nessa capineira. Tô muito satisfeito porque já teve que chover e tá comer aí a pastar. Isso aqui é um capim maçã. Isso aqui há 20 dias ele tá super feito. Vamos em frente, espero que vocês gostem. Que vocês gostem e assistam nossos vídeos, viu? Beleza, obrigado. Tchau, tchau.